Perturbação de sossego Isso aqui é bom É barraco, é barraco, barraco não é gosta É barraco não é gosta E o bom Como é de Curitiba Ainda é os caras falando Mas Bapia Tu sabes que Não pode ligar o som dessa altura Equipe acionada para dar Tem que ler igual um solista Equipe acionada para dar atendimento Em situação de perturbação de sossego Onde solicitante não queria representar Mas pediu a equipe que realizasse Orientações aos cansadores do barulho Não, Tchê é Rio Grande do Sul Chapei Ao visualizarem a viatura As pessoas do local tentaram se esconder no jardim Caraca Isso aqui é muita cena de Os trapalhões A polícia chega e todo mundo se joga no mar Tá ligado? Mas a nossa equipe ainda se conseguiu contato com eles Beleza Pelo local? Tá acontecendo uma festa aí? Quem quer? Não Estamos em quatro pessoas Se você quiser entrar Não, não precisa entrar Na verdade eu perguntei Porque quando a gente chegou aqui A gente escutou conversa Sim Apesar que a ligação que entrou para nós Foi constatado o som Foi mencionado o som Mentira Mentira total Não Não precisa entrar Estou só conversando com o senhor Boa noite Tudo bem? Boa noite Tranquilão? Então assim Os caras chegam com o braço cruzadinho já Os caras já chegam Já como Daquele jeitão Nossa parte Pela conversa Se o senhor puder maneirar Porque eu acho que o pessoal está ligando Sim Eu vou agradecer o senhor Tá? Se vocês puderem maneirar só o Tony Porque realmente a conversa estava um pouco alta Vamos encerrar Se puder dar uma maneirar É que nem eu falei A ligação caiu como Som Perturbação Como som Mas quando vocês chegaram aqui Vocês escutaram Então foi o que eu falei A gente escutou a conversa Se vocês puderem baixar um pouquinho Então só para a pessoa Conseguir dormir Entendeu? Era para ter um som de sirene de viatura Para esses vídeos de abordagem Mano Eu já tentei pegar um bagulho de sirene Mas eu nunca achei Quer ver? Sirene Vamos ver se nós achamos um bão aqui Que eu coloco aqui Nossa senhora Pode ser esse? Nossa É muito alto Mas eu posso colocar aqui Esse aqui Vocês deixam eu colocar? Vocês deixam eu colocar? Eu coloco aqui Tá muito alto né Sim Eu vou ter que maneirar aqui Vamos ir assistindo Que eu vou colocando Vou precisar do número Da regia do senhor Para colocar no boletim Que o senhor foi orientado Tá com o celular aí? Só maneirar aí Porque a pessoa Às vezes eu acho que Não tá nem conseguindo dormir É um Onze e onze A pessoa passa das vezes Ela fica ali Lá do telefone Você lembra o número da regia de cabeça? Sim, três, três O nome é do Paraná? É São Paulo Ah, então não vai lá O do senhor do Paraná? Coloquei aqui Beleza, agora temos Ah, então Do Paraná é melhor É só pra dizer que ele teve no local E conversou com alguém Não, deixa eu passar o meu Sabe de cabeça o número? Pode falar É oito Ah, foi resolvido Ah, que vídeo porcaria Já resolveu Indivíduos orientados Se comprometeram em colaborar Não tivemos mais chamados desse local Ah, mas são vários BO Entende? São vários BO São vários Beleza, vai pra outro agora Caraca, o síndico Caraca, se o síndico tá falando Provavelmente é verdade, hein Se o síndico tá falando Ó, tão zaralhando aqui o bagulho É porque provavelmente é verdade Tudo bem? Bom Tem sido meio frequente, viu Pessoal Eu sou representante aqui do condomínio Aham E assim, tá Sustentável até pra mim Porque eu já tentei conversar Mas assim Essas três últimos anudados Geralmente quase todo final de semana A gente tá no limite Assim, sério O senhor tem interesse em representar? Olha, eu represento o condomínio, né? Então assim Tive vários relatos Que assim, ó A gente pode Você tem duas opções Tem a opção de De Conversar com eles aqui E se o senhor tiver interesse em representar agora Pra minha cartória Representar por perturbação do sossego Certo Ou a gente vai ali Orienta eles E faz um protocolo Deixa um protocolo de atendimento pro senhor E o senhor vai Beleza, vai lá Vai lá Eu quero ver a treta Não quero ver você conversando com esse cara Quero ver você conversando com os caras Que bem? Nome do senhor Nome do senhor, por gentileza Faz favor, um minutinho Se iniciou com uma solicitação de perturbação do sossego aqui A troca de quem? Referente ao barulho Que barulho? A converseira Que inclusive a gente constatou quando chegou aqui É só pra explicar então pro senhor Aglomeração? Não, perturbação do sossego Quando o som tá Mas o carro é condomínio? Quando o som tá incomodando O som tá me incomodando? Acabei de ligar Com qualquer pessoa Recebe três relatos Isso é uma bosta Então assim, ó É... Mano, ele já tá xingando o síndico Caramba, esse aqui é um bom morador de um condomínio, hein? Arrumando treta com todo mundo O senhor, esqueci Ele quer representar Contra o senhor A gente tem que encaminhar vocês dois pro cartório Não, você daqui Daqui eu não sei Daqui eu não saio Daqui eu não saio Daqui eu não saio Porque a perturbação não tinha Daqui eu não saio Pode filmar Daqui eu não saio Porque o som não tava alto Assim, ó Ele tá falando que já é recorrente Tá, mas tudo bem Alguma vez você me entorfonou aqui? Cara, eu tô falando sobre coisa desse Você não entende nada É que assim, ó Só pro senhor entender Tá na minha alçada A ocorrência Assim, ela é registrada Cara, eu tô alçada, sim A ocorrência é registrada lá No cartório da polícia militar Tá É uma extensão da delegacia Não, tudo bem Mas então faz o seguinte, ó Pega teu som, a tua medição E mede o som aqui Se tá perturbando Então Só um minuto Então, mas o problema É que o bagulho De perturbação de sossego Quando a pessoa liga Depois que a pessoa ligou A pessoa pode abaixar um pouquinho E aí, não Olha aqui, ó A gente vai colocando O volume que tava Mas não era o volume que tava É o volume que você tá colocando agora Tá ligado? E aí, não Olha aqui, ó Tá baixo A gente tava ouvindo nessa altura Mano, não tava Cês tava mais alto, mano A gente só terminar de explicar pro senhor Lá, no cartório O senhor vai ter a oportunidade Eu não vou no cartório, cara Não vou Desculpa, não vou Não vou no cartório Não vou Não vou sair da minha casa Não vou no cartório Se ele pedisse Chegasse pra mim E falasse Mas calma lá Ele tá falando que não vai Mas ele não tem que decidir isso, né? A polícia pode só levar ele preso Não pode? O som tá aqui Tipo assim, você tem que ir O som tá ali Tava rolando agora Desligou Porque acho que o meu celular Acabou a bateria Mas o som era Quando o senhor chegou Era o som que tava tocando Nada mais que isso Tem jeito Infelizmente o senhor vai ter que acompanhar a gente Né? É... Tô sendo educado Não, sim, sim Eu não vou descumprir a lei Tudo bem Eu não vou descumprir a lei Ninguém aqui tá cometendo nenhum abuso Eu só quero saber... Tudo que o senhor quiser questionar depois Contra ele Contra o condomínio O senhor pode questionar O senhor pode questionar Contra nada O senhor pode questionar judicialmente Tá entendendo? Vamos lá, registra Eu já tomei Eu já tomei uma cerveja Eu não vou sair daqui É... Se vocês quiserem me atuar Pode me atuar Se vocês quiserem fazer Se o Réu se sente tranquilo em me atuar Pode me atuar Só que se ele quiser resolver por aqui Eu resolvo Entendeu? Se eu estiver incomodando Alguma... Se eu estiver incomodando Algum vizinho Tudo bem? Mano, tá nem conseguindo falar direito, cara Tá bebaço Peço desculpa Bebaço Porque alguma... Em nenhum momento Em nenhum momento Eu não recebi nenhuma notificação No que eu... Falou, ó... Entendeu? É... Perturbação, sossego Só um pouquinho, cara Só um pouquinho Você já chamou a polícia Beleza? A tua parte já fez Beleza, campeão? Beleza? Assim, ó A gente... Olha o climinha saudável Que fica no condomínio A gente explicou pra ele As medidas legais Ele tem duas opções Não, ele tem as duas E eu tenho as minhas Entendeu? Deixa eu só terminar dele De falar Ele tem a opção De representar agora, né? Contra o senhor A gente tem que encaminhar as partes Lá pro cartório Da polícia militar Pra registrar Parte de quem? Do condomínio? Pra mim? Sim O condomínio Tá me notificando Judicialmente? Não, ele como morador Ele como morador Sim, tudo bem Como morador Tá bom O senhor O senhor Vocês vieram Parabéns Excelente trabalho Tá bom Me notificaram Pego Desligo o som Mas você acha que eu tenho que Eu sou pai de família Tenho minhas crianças aqui Pego Desligo na hora Se você entrar na minha casa Não tem mais de quatro pessoas ali dentro Entendeu? Não tem aglomeração Não tem nada disso Que aposto que deve ter falado Entendeu? Fiz o teste Faço Semanalmente Porque eu trabalho Mano, ele já tá metendo Uma aglomeração Já tá metendo outra coisa Não tem nada a ver, cara Trabalho? Tá? Não tenho a liberdade De ficar em casa Igual você? Entendeu? Não Você tem Eu não tenho Eu não tenho essa liberdade A gente tá tentando resolver a situação da melhor forma E o senhor tá conduzindo pra uma forma errada Então eu vou pedir Que o senhor Moderasse as suas palavras Mesmo que seja contra ele Eu fico nervoso Eu entendo Eu fico nervoso Da mesma forma que o senhor tá nervoso Ixi, pegou o celular pra quê? Vai ligar pra quem? Pra quem que você vai ligar, amiga? Quer ver que ele vai falar Olha, eu conheço aqui um delegado Eu conheço aqui um desembargador Vai começar a meter o louco Cara, eu fico nervoso, cara Eu sou opção de bem, cara Eu não sou vagabundo, cara Eu sou trabalhador Então, é por isso que a gente tá explicando pro senhor As opções Foi apresentado pra eles opções Que ele tem opção também de representar Só que ele, como síndico, ele tinha a opção de me notificar aqui primeiro Entendeu? Não deixar vocês que podiam estar exercendo um trabalho melhor na rua Sim, eu até perguntei Eu até perguntei Eu até perguntei pro porteiro se o síndico tava ciente Ele me falou que o síndico Com certeza, com certeza, tava, né? Tava ciente da situação, tinha repassado pra ele Sim Ele falou que ele tava na zona, Cipá Porque censuraram, ele deve ter falado Ah, o síndico devia estar na zona É tudo do condomínio Fala, Tô Eco mandou 5 reais Noia, se continuar com a sirene Quem vai rodar por perturbação do sossego Sou eu, cacacauto demais Demorou, vou abaixar, vou abaixar Você vai me levar e vocês vão me trazer? Pode acompanhar o senhor lá também Eu tomo uma cerveja Meu vizinho, meu vizinho A gente, a gente Eu não vou dirigir A gente traz o senhor de volta Não vai, cara, eu não vou Não vai? Fica aí, pronto Não vou Não tem? Não vou Notifica, vai Pode notificar Pode me executar Eu não vou Pode me executar Aí enlouqueceu Aí enlouqueceu Pode atirar no meu peito Mas me levar daqui Você não leva Só sai daqui morto Nossa, aqui já meteu o louco total Pode me executar Eu prefiro morrer do que ir lá, cara Não vou sair daqui Meu filho tá aqui Eu não vou sair daqui O senhor não quer resolver da melhor maneira? Não, não Quero O Wes mandou cinco reais E aí, peida pus Tu esqueceu tua carteira no Muchachos ontem Vem buscar O que que é isso aí? Nem sei o que que é isso Não vou sair daqui Muchachos Ih, meu filho tá aqui Eu não vou sair daqui O senhor não quer resolver da melhor maneira? Não, não Quero Mas qual que é a melhor maneira? A melhor maneira é assim, ó Se ele insistir com a representação Vou ter que levar ele à força Você vai insistir? Não, à força não Você vai insistir? Não, você é assim Vocês não entenderam Não, pelo amor de Deus Vocês não entenderam Ele tá em flagrimento A força não Então, mas a questão É que vai ser a força, entendeu? Vai ser a força Se ele não quiser ir Vai ter que ser a força A gente tá tentando A gente diga o que eu fiz em flagrante Contravenção Contravenção da perturbação do sossego Contravenção do sossego Mas qual denúncia eu tive? Daí assim Se o senhor não quiser ir numa boa A gente vai... Olha lá, ligando de novo De novo pegou o celularzinho Vai chamar um brother aí Tem que chamar apoio E o senhor vai do jeito do outro Não, não Não é ele que vai dizer Que o senhor não vai Não, não vai Não, não vou Não vou Espera aí Eu não vou Você quer manter essa denúncia? Cara, eu tô sendo cobrado Com muita gente Eu tô falando com você Como amigo Você quer manter essa denúncia? De você me garantir, cara Cara, eu sou um desligo Desligo? É a questão de agora, cara Tá tendo toda semana aqui, hein, pô Porra Toda semana, cara É tudo visita do senhor que tá ali? Cara, é vizinhos Vizinhos Eu moro aqui no meu vizinho Eu moro aqui Eu moro aqui Vocês estão juntos, cara Se agora Pra quem tá pra cá, cara Tá pra trás Não tem ideia Mas... Pare Tô assim, ó O que que... Ó Minha... 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 Minha opinião Minha opinião Já... Ai, a gente nunca recebeu notificação Mas, mano Eles não entendem que perturbação do sossego É uma lei É um crime Eles não entendem isso Ai, como assim você chamou a polícia Porque a gente tá matando as pessoas aqui Você devia ter notificado a gente E a gente parava de matar as pessoas aqui Tipo, não, não é assim, mano Se você está cometendo um crime Eu ligo pra polícia Eu não ligo pra vocês e falo Ó, vocês estão cometendo um crime É melhor parar Eu ligo pra polícia Porque você está cometendo um crime Ninguém tá conseguindo dormir Tá uma encheção de saco Vocês estão ouvindo som Vocês estão bebendo cerveja Vocês estão falando alto Rindo pra boné Tá todo mundo puto Luiz Gontijo mandou 5 reais Ajoelha então piá E tu também, tiozão de vermelho Vai executar os dois Lei é lei Cadê a rapaziada do lei é lei? Já que é Meu conselho Já que ele tá disposto a flexibilizar aí Que ele sentiu agora Não, ele não sabe o que é que é bizarro Não, ele não sabe o que é bizarro Porque se ele tivesse... É o... Quantas vezes vocês não falam, cara Quantas vezes eu chegar e me interromar Quantas vezes eu não desrespeitei, cara Porra, pelo amor de Deus, cara Por que que vocês não encerram, então A confraternização? Já que tem outras pessoas reclamando Como estar aqui em casa? Você vê quantas pessoas tem? Pra mim é indiferente, tá entendendo? É que pra mim chega uma reclamação E eu preciso atender Eu acho ridículo Eu não tô incomodando com teu barulho Eu acho ridículo Alguém mora em condomínio Exatamente Vai chegar o ponto de chegar aqui E telefonar Você tá atrapalhando Mas precisa, cara Não, óbvio que precisa Claro A gente mora no condomínio É o mínimo É melhor do que chamar polícia Deixa eu ser bem transparente pra você Esse condomínio aqui é uma bosta Sabe por quê? Meu filho tem seis anos Ele não pode andar de bicicleta Aqui na frente Porque você é notificado Gravam ele Gravam ele Gravam ele Que fazem isso A gente já vai ter que ir Mãe, então por que que você mora aí? Se esse condomínio é uma bosta Você mora aí por quê? Sai daí É só vazar, irmão Vaza, cara Vocês vão ter que entrar num consenso, né? Não, não existe consenso Aqui não existe consenso O Prensa não é bem-vindo William, para de flodar, por favor Evita um ban, cara Fica mandando a mesma mensagem copiada e colada assim várias vezes Não Evita de tomar ban, cara E agora O que você faz com o meu vizinho aqui Todo mundo Esse que faz exame constantemente Esse aqui também E o outro também Não, não é nem questão do problema Não é nem questão do Covid Não é nem questão do Covid É questão da perturbação Ajuda, sabe É questão Chega a ser chato, sabe? Semana retrasada, cara Na boa Foi sábado, foi domingo O pessoal trabalha, cara Domingo Mas a gente não recebeu nenhuma notificação Pena que eu pudesse Puta Morrendo de pena aqui Não Não, puta Não fala de Não fala de Eu fico triste com isso Juro por Deus Eu rezo todo dia Eu rezo por eles Mano, ficar ouvindo o cara bêbado falar É irritante pra cacete, né? A frente se resolve Daí eles podem Vocês podem alegar Nunca fomos notificados Nunca recebemos uma ligação Mano, só quem conviveu com o pessoal alcoólatra, véi Entende o que eu tô falando, mano Nossa, quando você ouve uma pessoa bêbada falando Já, nossa, já me irrita Não, por quê? Não, porque a gente não A gente tava lá Aí começa falando Nossa, já me irrita Já me irrita Meu Deus E vocês podem até Resolver na conciliação Isso daí, você tá entendendo? Caraca Eu só quero que você dê a ideia pra ele E pra não cair na opinião dos outros É que o outro ali trabalha também Ao fazer três, uma dessas coisas Não adianta nada Isso aí não vai adiantar de nada Te garanto que ninguém vai sair Conhecido que As pessoas que ele conhece Ninguém vai sair da casa agora De onde estão Pra vir resolver o BO aqui Vocês vão ficar Só assim Então assim, ó Tenta falar com ele Tenta acalmar ele Vai lá Registra o BO Vocês voltam pra casa E continuam a vida de vocês Entendeu? Enquanto eu conversava com a esposa Do responsável da residência O sargento Soldado J. Michael Tentava orientar Os demais envolvidos O parceiro fomentou O mais rápido Se resolvido Aí lá Vocês assinam Tua versão Ele dá a versão dele Vocês assinam E voltam embora Você quer sair Eu por mim eu vou Eu quero ir assim Você seja homem Eu quero ser responsável Peraí Você tá falando que eu não some Não, eu tô falando assim Acender a tua palavra aqui Não quero Faça a medida legal A medida legal é que você vai ter que acompanhar os dois Os senhores dois vão conseguir Você me leva Você me traz Eu posso? Ele me traz? Eu tento falar com o Major Eu tento falar com o Major Tô tentando falar com o Major Felps mandou 5 reais Salve Noia Vê se faz live com mais frequência Tá vacilando KKK Foi mal My bad Vou tentar fazer mais Valeu Vai meter essa pra mim Que você vai chamar o Major Ah, mano Não, velho Se for o cara A gente traz Rapaziada O que vocês fariam? O que vocês fariam? Vocês como policial Mas vocês não poderiam ser policial Nem eu Porque se é com nós E o cara mete essa Não, tô tentando chamar o Major Eu chamo pra você, irmão Eu chamo pra você Qual Major você quer? Quer o Major Santana Oliveira Rodrigues Qual que você quer? Eu tenho contato de todos Qual que você quer falar? Eu te passo o número dele aqui O que você quer falar agora? Tá metendo esse louco Achando o que? Que o Major vai me dar alguma ordem aqui Pra não cumprir a lei? É um pedido, cara Quando você faz o trigo na frente E a gente não falava Desculpa, mas vocês não interfonaram, cara Não tem aviso Nunca interfonaram Não tem aviso Não, ninguém avisou Eu já cheguei Eu tava trabalhando até pouco também Nos relacionamentos Eu cheguei Eu já fui notificado anteriormente Multado Nunca Não foi Vinheta? Não, não foi Nunca fui Em outras datas anteriores Você já foi notificado Invisado e multado? Nenhuma Outras situações Outras situações Não, outra situação Podia ter avisado Deixa eu te mostrar aqui Podia ter avisado Que não ia estar incomodando Caraca, esse cara é muito burro, né? Ai, desculpa Sim, eu realmente Tava torturando uma pessoa Na minha casa Só que se você tivesse notificado Eu parava Não, mano Eu vou chamar a polícia Isso é um crime O que você tá fazendo Não, nem me chamar Tranquilo Relaxa Relaxa Porque meu filho Relaxa Porque assim Eles tão achando Que o condomínio É como se fosse um País diferente Não Condomínio é condomínio A gente se resolve aqui Com o condomínio E com o síndico Manda notificação Não precisa da polícia Tá ligado? Eles tão achando Que a polícia não serve Dentro do condomínio Se acontecer alguma coisa No condomínio A polícia nem pode entrar lá Tem que mandar pro síndico O síndico mandar notificação Tá ligado? Não, mano É que nem eu falei pro senhor A gente não tava patrulhando Aqui na frente Escutou o som do Vamos lá Vamos lá Não, não foi isso Ele tá falando Não foi isso que aconteceu Não foi isso que aconteceu Porque alguém ligou E chamou Então assim Se alguém ligou E chamou E quer representar A gente faz o encaminhamento Eu sou o melhor vizinho do mundo Se alguém falar assim Eu tô te incomodando Eu paro na hora É chato você chamar A polícia É ridícula Coisa mais desagradável Você foi ridícula Assim como é chato Cara, três semanas Que eu consigo não cobrar Mas me notifita, amigo Fala pra mim Fala Aconteceu isso Fala com a multa Fala Não me fala O vizinho ali Falou 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 Primeiro Eu não posso nem mudar Que o vizinho te contou Tá, e aí No final das contas Vai dar o quê? As merdas que acontecem Você também não me fala Ela vai conversar Ela vai conversar com você ali Só um minutinho, amigo Que nós estamos tentando resolver O negócio da melhor forma possível Sim Se você ficar falando isso Você vai atrapalhar Você tá tentando atrapalhar mais Você tá tentando atrapalhar Não sei pra quem Que você tá ligando aqui Ele vai se complicar E você também Não Nós vamos enquadrar você Por tráfico de influência Tá entendendo? Eu tô Muito calmo Muito calmo Eles chegam e Ó, por favor Você vai atrapalhar A gente tá tentando resolver aqui Né, gente Não precisa disso Caraca Se é em São Paulo Eu tenho certeza Que ia rolar uma treta desnecessária já Porque o policial vai falar Quem que você vai chamar Seu arrombado? Quem que você tá chamando aí? Você tá pensando o quê? Seu merda Já dá um bel do caramba Mas o cara Ele conversa na moral Eu posso ir tomando uma gelada? Mano, o cara Ele sabe o que ele tá fazendo O cara tá querendo ir dentro da viatura Tomando cerveja, mano Não, o senhor vai, tranquilo Vamos conversando ali O senhor já se acalma A senhora vai acompanhar ele Ela vai acompanhar Ela vai acompanhar o senhor lá Não, não Vamos ali na viatura Vamos na viatura Eu levo vocês lá Pega o documento do senhor lá Por gentileza Mano, e vai colocar todo mundo Dentro da mesma viatura Olha o B.O. que isso aí vai dar, mano E não deu nada No final não deu nada Eles foram na viatura Foram representar E é isso aí E vida que segue E vida que segue Não, tem uns que dá mais treta Tem uns que dá mais treta Nós já vimos os caras saindo no soco aí Tá ligado? Mas alguns é só trocação de ideia mesmo Eu gosto também dessas abordagens Que os caras chegam e E faz valer a lei Só conversando com a galera Mas tem casos que não é assim Tem casos que realmente Precisa o cara chegar na violência Aqui em São Paulo Os policiais são bem mais propensos A te dar um chute Tá ligado? Do que em Curitiba Tchau